Olá para todos os produtores e produtoras rurais que estão nos ouvindo. Iniciamos agora mais um podcast Agrotalk e o assunto de hoje é capacitação para uma transição de sucessão de excelência. Ela é filha e neta de produtores rurais, é consultora e palestrante em sucessão familiar para o agronegócio. Graduada em administração em agronegócios, pós-graduada em gestão empresarial, possui MBA em agronegócios pela Exalc USP e é coautora do livro Mulheres do Agro, colunista e cofundadora da Liga do Agro. Marielle, é um prazer receber você aqui de volta no Agrotalk, agora nessa versão de podcast. Seja bem-vinda! Oi, oi, tudo bem? É um prazer, agora numa versão nova, nesses tempos de pandemia, muito bom estar aqui com você, conversar um pouquinho sobre sucessão. Marie, no Agrotalk, que foi aquela versão videoaula, a gente trouxe o conhecimento do processo sucessório para as famílias. Vamos revisitar um pouquinho o que é sucessão familiar e eu queria saber também de você. Como que anda essa sucessão familiar pelo Brasil, se esse processo cresceu com a pandemia? Bom, a gente falou aquela vez, até a gente abordou bastante a parte conceitual da sucessão, nós falamos da diferença de herdeiro sucessor, dessa inclusão dos sucessores no processo de gestão, nós falamos também dos principais desafios da sucessão, então fazer aí um apanhado geral, até para quem não acompanhou aquela vez e quem vai ouvir a gente agora, para poder entender um pouquinho mais. Bom, falando um pouquinho da diferença de herdeiro sucessor, às vezes os produtores confundem um pouquinho, isso é muito comum nas propriedades rurais, nas empresas familiares, a gente ainda tem essa confusão de papéis, onde os herdeiros às vezes acabam achando que obrigatoriamente precisam ser sucessores, quando a gente fala herdeiro, eu estou falando em quem tem direito ao patrimônio, quando eu estou falando em sucessor, eu estou falando em quem vai continuar a gestão. Antigamente a gente tinha os herdeiros obrigatoriamente sucessores, na grande maioria das realidades das propriedades rurais, eu vivenciei isso dentro da minha família, meu pai foi um herdeiro obrigatoriamente sucessor, então a gente veio com essa cultura de que os herdeiros, eles deveriam ser sucessores, eu sempre gosto de trazer e de explicar para as pessoas que não obrigatoriamente o herdeiro precisa ser sucessor, se você não tiver na família, um filho, ou alguém que esteja preparado para assumir os negócios, ou pelo menos que tenha vontade, que tenha perfil para conduzir os negócios, a gente pode sim trazer alguém de fora, a gente fala muito no sucessor operacional, que pode ser um CEO do mercado, se for, se a gente estiver falando da sucessão de um grande grupo, ou de uma grande empresa, ou você pode trazer um colaborador da tua propriedade, da tua fazenda, e promover ele para fazer a gestão do teu negócio, você pode trazer uma pessoa que não seja da família, então entender o papel de cada um no negócio é muito importante, a gente tem dentro da sucessão familiar as três esferas, que eu também sempre gosto de explicar, que causa muita confusão e que é um fato gerador de conflito em muitas famílias, às vezes a gente mistura muito aí os papéis, a família às vezes interfere muito no negócio, ou o negócio às vezes ele entra muito porta dentro das famílias também, isso também é muito ruim, então nós temos aí dentro dos três círculos da sucessão, família, propriedade e gestão, quando eu falo propriedade eu estou me referindo às questões jurídicas, estou me referindo ao patrimônio, então entender o lugar de cada um dentro do núcleo familiar, entender o lugar de cada um dentro da gestão, quem queira participar ou quem está participando, entender o lugar de cada um dentro do patrimônio, quem é sócio, quem não é ou quem vai participar em algum momento aí dessa divisão do patrimônio, é muito importante para que a gente tenha uma harmonia e para que a gente faça de fato uma continuidade da gestão de maneira eficiente. Respondendo o que você perguntou a respeito da pandemia, primeiro fiz esse briefing aí do que a gente abordou no agrotalko passado, mas respondendo sobre as questões da pandemia, o que mudou na sucessão, o que esse novo cenário, esse novo normal que as pessoas têm falado tanto, o que mudou dentro das famílias do agro e dentro dos processos de sucessão, eu gosto de falar que cada família tem um modelo diferente de gestão, cada família tem as suas particularidades, mas essa digitalização, ela acelerou um pouco a inclusão dos jovens nesse processo, obviamente que a gente está falando aqui de vários cenários, eu gosto de usar até uma frase que o agro, dentro do agro existem vários agros, explicando isso, o que significa isso, é que a gente tem inúmeras culturas dentro do Brasil, inúmeros tamanhos de propriedade, inúmeros modelos de gestão, inúmeras dinâmicas de família, então eu não posso fazer um comparativo de maneira nenhuma de como é um processo de sucessão de uma família para outra, por exemplo, então só para explicar, se eu falar, não, a pandemia acelerou um pouco a inclusão dos jovens, às vezes alguém que vai estar escutando fala, não, na minha família isso não aconteceu, o seu amarelo está mentindo, então o que acontece? Como a gente teve essa aceleração, que todo mundo que está ouvindo com certeza teve essa parte digital aí que invadiu a casa, tudo mudou, live, webinar, começou a ter essa mudança de formato, o jovem é muito mais antenado, a tecnologia e a inovação, e a geração anterior tem um pouco mais de dificuldade, então para fazer essa conexão também, ele precisou um pouco mais da participação do filho, do neto, então a gente fala que teve que abrir um pouco mais a porta aí para fazer com que o filho também tivesse essa conexão e participasse um pouco mais, então essa divisão de conhecimento favorece a inclusão. Eu ia deixar para perguntar isso para você depois, mas já que você citou os jovens, vamos continuar falando deles aqui, porque é o seguinte, nos últimos anos a gente vem observando esse retorno dos jovens que saíram da casa dos pais para trabalhar numa cidade grande, na profissão que ele escolheu quando ele estava na faculdade, outros foram para o exterior se capacitar, retornaram até antes da pandemia, alguns voltaram quando eclodiu a pandemia, mas essa volta também a gente sabe que traz desafios de todos os tipos para esses jovens. A conjuntura econômica do país e a adaptação, a gestão do negócio familiar também é um desafio para esse jovem que está voltando do exterior, que está voltando da cidade grande e eu queria que você falasse para nós, dentro dessa consultoria que você faz para essas famílias pelo país, quais são as maiores dificuldades dessa turma jovem agora? Angela, o agro em si é muito desafiador, em todos os sentidos, independente de ser jovem ou não, quem está na gestão de uma propriedade sabe quão desafiador, a gente sempre fala que é uma empresa a céu aberto, então a gente tem aí todos os desafios internos de um negócio e a gente tem todos os desafios externos também que a propriedade traz. A questão do jovem, desse retorno por conta da pandemia ou até dessa inclusão da participação, como eu falei ali agora, a gente tem um desafio muito na questão do conflito familiar, dessa questão de opinião, de alinhamento de expectativa, no meu ver, no meu ponto de vista, é a questão que é mais desafiadora quando a gente está falando de gestão, porque quando nós falamos de gestão financeira, a gente tem dificuldade sim, quando não há conhecimento, porém a gente tem suporte, né? Então você contrata um sistema de gestão, você contrata um consultor e ele vai lá, faz esse mapeamento, faz a organização, você coloca a tecnologia, então você alimenta os dados, vai te dar um relatório para a tomada de decisão, você tem a experiência de que ele está sentado ali na cadeira já há muitos anos, então você consegue fazer essa troca. A gente tem as particularidades dos desafios todos da propriedade também, também conta com a experiência de quem já vivenciou muitos momentos, vamos falar de instabilidade política, a gente pode falar de variação do câmbio, de outras coisas, mas a gente, eu acredito e de todos esses anos aí, de mais de 10 anos que eu trabalho com famílias, o maior desafio das famílias é esse alinhamento de expectativas, porque às vezes o jovem ele retorna, o filho ele retorna independente da idade também, vamos fazer essa colocação, e às vezes ele não encontra um lugar dentro do negócio, e isso é muito difícil, porque ele não se sente parte do negócio, e às vezes ele tem muito talento e ele não consegue colocar esse talento em prática, e da mesma maneira a família que já está no negócio, conduzindo o negócio há muito tempo, ela olha para aquele filho e ela pensa que aquele filho não está dando o devido valor para o negócio, ou o filho não quer fazer parte, enxerga o filho como se ele não tivesse querendo continuar o negócio, então a gente tem aí dois olhares sobre o mesmo negócio de pessoas que participam do mesmo núcleo familiar, que só estão desalinhadas, na verdade, sobre a ótica, a família enxerga de uma maneira, o filho enxerga de outra, e o que falta é sentar na mesa e conversar, então eu acho que esse é o principal desafio, porque às vezes a gente reclama muito e não pede, a gente tem esse problema de comunicação, a nossa comunicação não só de família, de pai para filho, mas a nossa comunicação dentro do ambiente corporativo, com as nossas equipes, e a nossa comunicação de uma maneira geral, ela é muito ineficaz, a gente não faz esse alinhamento, a gente tem uma comunicação que às vezes é muito cansativa, no sentido de repetição, mas a gente não tem uma comunicação que ensina, e aí a gente às vezes cobra sem ter ensinado, então eu sempre vejo às vezes o jovem dentro de uma, eu sempre falo, dentro de uma caixinha ali no negócio, e ele tem potencial para estar dentro de um negócio que não tem nem, que às vezes ele está ali fechado, e ele tem potencial de estar dentro de um negócio fazendo coisas muito maiores, então às vezes ele está dentro de uma limitação que foi colocada, da mesma maneira que às vezes os pais também poderiam estar desfrutando, descansando de tudo que eles já compartilharam, construíram no legado, de todo o conhecimento que eles já colocaram, e eles às vezes não delegam, e eles não transferem essa responsabilidade, por conta desses desalinhamentos de comunicação. Omar, eu imagino que existem hoje no país diversas famílias já pensando como começar a realizar uma sucessão familiar, mas eu imagino também que tem famílias que já estão com a gestão da empresa toda já organizada, adequada, toda aquela linha de quem é o CFO, quem é o CEO, quem são os coordenadores, quem é operacional, mas existe aquela família que ainda nem começou a fazer uma gestão organizada também, mas também quer fazer a gestão e quer fazer a sucessão. Então a partir de quando uma família já pode começar a pensar em realizar uma sucessão, mas também com uma boa gestão? Uma pergunta excelente, inclusive. Eu gosto de fazer um comparativo também, porque as famílias que têm uma propriedade, que às vezes pensam que é o tamanho que faz com que elas tenham que procurar ou não uma consultoria ou uma ajuda, isso é indiferente, né? Eu não gosto muito de falar da consultoria, porque às vezes fica muito atrelado à questão da venda, e não é. Eu sempre falo assim, você não precisa buscar uma consultoria, mas você precisa buscar conhecimento. Então vai numa rede social, vai no YouTube e busca alguém que fale sobre o assunto, isso aí já é um passo muito importante para quem não tinha informação nenhuma sobre o assunto, né? Não existe propriedade grande ou pequena, existe propriedade profissionalizada ou não profissionalizada. Então acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar, porque não é o tamanho que vai fazer a sua propriedade continuar dando lucro ou não, é o grau de profissionalização. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar, porque a gente tem uma propriedade às vezes de 10 mil hectares que não tem uma qualidade de profissionalização, e a gente tem uma propriedade de 100 hectares que é totalmente profissionalizada. Então o que é que diferencia? É a organização da propriedade. Eu sempre gosto de dizer que o melhor momento para começar é quando você não precisa começar, né? É igual quando a gente fala assim, quando é que eu estabeleço regra? Quando eu não preciso colocar regra, né? Então esse é o melhor momento. Fala, era ontem que você não colocou ontem, vamos começar hoje. Por quê? E quando você não precisa, você tem flexibilidade para organizar. Então você consegue trazer todo mundo para a mesa, conversar de maneira amistosa, você consegue organizar e enxergar as coisas dentro de várias possibilidades que te permitem olhar para o negócio e fazer vários ajustes. Quando você está no meio de um conflito familiar, ou quando você está no meio de uma dificuldade financeira, ou quando você está com um membro da família doente, ou alguém faleceu, ou você está passando por um momento difícil, você não tem capacidade para enxergar algumas coisas. Então isso dificulta demais começar um processo de sucessão, além de ser muito mais oneroso, além de ser muito mais doloroso, né? E muito mais moroso. Então a gente sempre fala, vamos evitar esse tipo de situação. Como é que a gente começa? A propriedade grande, que às vezes já está profissionalizada, quando a gente fala da esfera da gestão, ou da esfera tributária e patrimonial, que a gente está falando lá na questão da propriedade, muitas vezes ela precisa rodar algumas arestas na questão da família. Então ela precisa de um protocolo familiar, ela precisa implantar uma governança familiar. Eu sempre falo que tudo que é bom pode ser melhorado também. Então a gente também consegue fazer alguns ajustes. Esse alinhamento, às vezes é muito mais fácil trazer o link fora para fazer essa mediação, para ouvir, para conseguir implantar, você ficar ali vários anos esfregando pedra, né? Você fica desgastando ali o tempo todo o relacionamento familiar, que interfere inclusive nos assuntos de gestão. Independente da família ser grande, já ter uma estrutura, ao longo desses anos todos, eu te garanto que famílias que têm uma boa gestão, que já têm uma estrutura consolidada do negócio, também precisam e às vezes são as que mais precisam de uma estrutura de governança familiar. Porque às vezes o negócio está muito organizado e aí ele sobressai aos assuntos da família, às vezes não há essa separação. E as famílias menores, tanto menores de tamanho como família, que às vezes trabalham muito junto e também não conseguem separar esses papéis, quanto em questão de propriedade mesmo, às vezes uma propriedade menor que a família fica trabalhando muito mais unida, até por uma questão de não trazer ninguém de fora, para não onerar, a organização é muito mais simples, mas ela é muito mais necessária também em alguns momentos, para que você, acho que a organização na verdade é necessária em qualquer tamanho, mas ela é tão necessária quanto, eu acho que essa seria a palavra. Porque você precisa saber exatamente quanto te custa, exatamente quanto você precisa vender, para que o seu negócio tenha resultado, e para que ele deixe de ser familiar e tenha característica de negócio. Então, é muito importante a gente falar dessa profissionalização por ter adentro, e vale lembrar que profissionalizar o negócio não é engessar o negócio, não é tirar a autonomia das pessoas que estão na gestão, pelo contrário, é organizar para que cada um entenda qual é a sua responsabilidade no negócio, quais são os seus direitos, os seus deveres, perante ao negócio, perante a família também, para que você diminua os conflitos familiares, para que você diminua as tensões empresariais também, que às vezes acontecem por conta de falta de governança, por conta de falta de protocolos, de regras. E vale lembrar que não é pegar e também fazer uma coisa formal e chata para o negócio, é fazer o que serve para o seu negócio, é entender o que você precisa e o que vai ser aplicado e o que vai ser usado para o seu negócio. É igual quando a gente fala de tecnologia, não adianta ter o último sistema, o mais caro e de ponta para o meu negócio, se eu não for usar ele, porque senão eu vou ter um dinheiro parado lá dentro da minha propriedade, que não vai me servir para nada. Então, assim, às vezes é melhor eu ter o mais simples, mas o que eu uso, de fato, que vai me ajudar a tomar a decisão. Mari, então, pelo que você acabou de contar para a gente, assim que é tomada a decisão de se organizar para uma sucessão, você diagnosticar os erros, os acertos ali da empresa, ou mesmo uma empresa totalmente organizada, a gestão estratégica também muda, então, com a participação desse sucessor. Perfeito, muda com certeza. E veja só, quando a gente está falando de sucessão, a gente está falando de transição de gestão, então, a gente está falando de gerações diferentes, que viveram momentos diferentes, que têm um pensamento diferente, um posicionamento diferente, um modelo de gestão diferente. Então, é o primeiro ponto. Preciso de um alinhamento e eu preciso fazer essa compilação das ideias. Eu preciso aproveitar o que a geração anterior que construiu esse legado, ou que já vem, talvez, uma segunda ou terceira geração, porque as dinâmicas são muito diferentes, às vezes é alguém que está na gestão, mas que já está numa segunda ou terceira geração, que já vem continuando alguma coisa de alguém, que vai passar para outra pessoa, é importante transmitir, além da gestão, a gente, às vezes, fica muito repetindo na sucessão, que a sucessão é a transferência da gestão. Eu gosto de dizer que a sucessão não transfere só a gestão, a gente transfere os valores da família, a gente transfere o legado, a gente transfere a cultura da empresa. E, se isso não acontecer, transferir só a gestão, fazer a mera transferência da gestão, é algo muito preocupante, inclusive, porque você tem colaboradores, você tem um círculo de fornecedores, de clientes, né? O que é que a sua empresa vai ser daqui a cinco anos, quando o sucessor estiver, de fato, 100% no controle dos negócios, por exemplo, né? Qual é o grau de, de, digamos assim, de satisfação das pessoas que vão ser atendidas pela sua empresa, dos colaboradores que vão fazer parte da sua empresa, aquela turma que já está na sua propriedade, ou que já está no seu negócio há muito tempo. Se esses valores não forem transmitidos, junto com a transferência da gestão, você pode perder questões importantes para o seu negócio, você pode perder clientes importantes também. Então, isso é um ponto muito importante a se observar. Então, essa questão estratégica, essa questão que você mencionou, é muito estratégico transferir os valores também, né? Ô Mari, eu queria que você puxasse na memória aí um exemplo, né? Um case que você já viu, porque eu fico imaginando o seguinte, esse ano de 2020 que a gente está vivendo, é um ano bem diferenciado para todo mundo, seja na cidade grande, como seja no meio rural. Então, a pandemia, ela veio e parece que ela fez a gente avançar uns cinco anos para frente em matéria de tecnologia, em digitalização, né? As pessoas estavam trabalhando dentro das empresas, as pessoas consumiam mais papel, agora não consomem mais aquela quantidade de papel para imprimir como estava se fazendo. Não é todo mundo que tem impressora em casa, todo mundo teve que vir para casa. Para quem está no campo, também houve uma transformação digital muito rápida. A pandemia, ela fez isso aqui, trouxe as coisas muito de um dia para o outro. Eu fico imaginando se todas as famílias que estão aí em processo de sucessão, pretendem entrar nesse processo de sucessão, já estão unificando essa parte da digitalização também dos seus negócios para o online, porque precisa trazer também isso para dentro de uma plataforma. Você se lembra de um caso assim para contar para a gente? Olha, eu queria antes fazer um gancho com isso que você colocou, porque eu acho que é um ponto ainda muito importante da gente conversar, falta muita conectividade no campo ainda, né? A gente fala muito de conexão, a gente fala muito de internet, mas não é todo lugar que chega essa conexão, né? A gente fala de digitalização, mas é muito legal falar isso quando o produtor tem um escritório aqui na cidade, ou quando ele tem um lugar que tem o acesso à internet, né? Mas não é a realidade em todos os lugares, infelizmente, né? Mas sim, tem vários cases, e até assim é engraçado que quando a pandemia começou e aí a gente teve que fazer tudo de casa, eu falava, escaneia o documento no celular, né? Tem um aplicativo que você baixa, e aí você pode mandar do próprio celular. E aí assim, você fazer o próprio produtor, que tem lá 70 anos, achar o aplicativo no celular, ele pedir ajuda para o filho, assim, só dando exemplos simples, né? Mas isso aí é um avanço. Isso é uma mudança de mindset, né? Porque, imagina, quem tem um celular que só usa para mandar mensagem e fazer ligação, de repente está baixando o aplicativo e aprendendo a escanear um documento. Então, assim, isso é uma evolução e isso é uma inserção de inovação no campo e no modelo de gestão dele, que agora ele tem mais uma funcionalidade, o celular dele, por exemplo. Então, assim, muitas coisas como essa, simples, que para a gente são coisas cotidianas, né? Que a gente já está muito acostumado, principalmente, você estava falando da questão do papel, e aí me recordou, essa foi uma das primeiras, que foi logo, assim, bem no comecinho da pandemia, que a gente está muito acostumado, mas a gente vê que são realidades ainda muito distantes para algumas pessoas, como a gente tem que ter paciência para conversar com gerações diferentes das nossas, né? E como isso é uma mudança de cultura e tem que ser implantada devagar. Eu sempre gosto de falar isso, porque em alguns momentos, o automático nosso, ele até falta com respeito com as outras gerações, né? Essa nossa correria do dia a dia, essa nossa rapidez de fazer tudo, a gente às vezes desrespeita quem sabe o porquê das coisas, quem sabe o porquê de fazer as coisas. A gente só quer fazer rápidas, a gente não quer entender o porquê das coisas. o porquê que acontecem as coisas. É legal fazer rápido quando as coisas dão resultado, mas nem sempre elas dão resultado porque elas são feitas rápido. Então, assim, esse foi um exemplo e foi legal. E as coisas acontecem, funcionam. Ele entender também que agora o documento vem, ele pode ser assinado digitalmente, né? E tal. Então, algumas coisas mudaram bem rápido. Lógico que isso já acontece em um monte de lugares. Então, quem vai estar ouvindo aqui e falar nossa, Marilha, mas isso não tem nada de novidade. Tem um produtor que já faz isso há vários anos. Ok, porque tem um produtor que ainda pega a caminheta dele e anda 200 quilômetros na cidade e assinar um papel e para pagar uma conta de luz. Então, a gente, é um negócio dos agros dentro do agro. São vários extremos, são várias, a gente fala da polarização, mas existem várias realidades, né? E a gente tem que considerar todas as realidades, porque esse é um produtor e o produtor que faz isso do celular dele também é um produtor, né? E outra, um exemplo bom também da gente citar aqui é isso que a gente está fazendo agora, nesse momento. Nós estamos gravando um podcast, utilizando um aplicativo, né? E é um aplicativo que também é utilizado para fazer reuniões, porque muitos produtores, de quando veio a pandemia, já não podiam sair da fazenda para ir fazer reunião com alguma empresa específica da qual ele trabalha. Então, assim, os aplicativos também brotaram, vários aplicativos para se fazer reunião também. Isso a gente também é um exemplo aí que os produtores aprenderam a utilizar, né? E foi assim de um dia para o outro. É muito bacana essa tecnologia. Omari, quanto tempo demora para se realizar uma consultoria de sucessão familiar? Quanto tempo dura esse processo? Um ano, dois anos ou mais? Ou a consultoria, ela é sempre assim, ela é, como diz, eu não quero dizer eterna, mas ela tem os seus ciclos, né? Não, ela não é eterna, né? A gente pode até, em algum momento, fazer alguma orientação, né? Depois que encerra, mas ela tem sim um prazo para começar e um prazo para terminar, até porque, até para a gente conseguir avaliar, né? Toda essa implementação. Depende muito do que a família precisa. Eu não gosto de determinar prazo, assim, se eu falo aqui para quem está ouvindo, eu falo, não, a Maria, ele falou que em seis meses ela faz a consultoria, daí alguém de uma outra empresa fala, não, demora dois, quatro anos. Depende muito do que a família precisa, em que grau de maturidade está a família e está o negócio. Às vezes você pega uma família que está em conflito familiar, aí é uma outra estrutura, você tem que resolver o conflito primeiro para depois começar a profissionalizar, se o negócio já anda sozinho ou se o negócio precisa fazer toda a organização, se o sucessor tem conhecimento ou não tem conhecimento. Então, assim, existem vários pontos que a gente precisa analisar. digitalmente entre toda a parte de anamnese e fazer essa organização, a gente fica aí um ano com a família mais ou menos, mas é um processo bem intenso de várias reuniões, acompanhamento das visitas, dessa implantação de desenho de plano de carreira do assessor, organização dos protocolos, mas em média é isso. Depois a gente faz as outras abordagens para fazer esse acompanhamento no período mais alargado, de tempo depois de um ano, seis meses para ver como é que está. Então, o acompanhamento, na verdade, depois a gente queria ter tudo limpo com a família, você sempre quer saber como é que está, né? Você cria um relacionamento assim que você quer ver e está dando certo, como é que vocês estão indo. E a própria família acaba trazendo isso para a gente, olha, aconteceu alguma coisa aqui, será que dá para a gente ajustar o próprio protocolo familiar quando você desenha, você está no estágio de maturidade da família, quando as coisas vão sendo implantadas e você vai vivenciando, é uma outra realidade, daí você precisa de ajuste, é com um planejamento estratégico também, se a gestão precisar que a gente faça esse desenho. Então, assim, quando vai tendo esse contato com a realidade, sempre precisa fazer algum ajuste. Então, a gente também, às vezes, acaba tendo esse retorno com as famílias num outro momento com orientação e tal. Mas, em média, de seis meses a um ano, depende muito da dinâmica da família também. Ou seja, Mari, a consultoria não é eterna, mas o laço que se cria com a família vira eterno, né? Eu sei que você tem uma agenda bastante apertada com consultoria na área de sucessão familiar, mas eu sei que você também adora dar cursos, né? Falando sobre a governança familiar. Conta um pouco pra gente como que foi nesse último ano bolar esse curso, você entrar no mercado falando sobre sucessão familiar. Qual que é a metodologia? Quantos módulos é esse curso? Como que você tá atuando desse lado do mercado? Bom, assim, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, a ideia sempre inicia... O core business era consultoria, né? E continua sendo da consultoria. Mas aí começam a surgir outras demandas, porque as pessoas querem que você vá contar os cases das famílias, aí isso vira uma palestra. E aí depois o próprio treinamento, o treinamento, a maioria, a gente fala orientação para as famílias, enfim, começam a surgirem demandas, porque as pessoas sentem muita necessidade de ter alguém que fala sobre aplicabilidade, né? A gente encontra muita teoria na internet, nos materiais. E aí trazer essa... essa divisão aí do que é teoria, que também precisa para chancelar, né? Eu sempre falo a prática e a teoria, elas precisam fazer essa casadinha. A gente faz essa divisão, né? De bagagem aí, principalmente com os sucessores, que é essa turma que está começando agora. Então, a Sarita me convidou para ministrar alguns módulos na Prociga, que tem um curso para sucessores e gestores do agro, e ministrou alguns módulos lá. De conflitos familiares, sobre empresas familiares e sobre sucessão, e também sobre liderança e comunicação dentro das empresas familiares, que são as minhas áreas expertise, né? Que são as áreas que eu trabalho aí já há mais de 10 anos, e aí a gente divide esse conhecimento com a turma, bate um papo no final das aulas. Isso é bacana também, porque você acaba conhecendo mais pessoas, e os próprios alunos trazem as dores deles também, eu acho que é uma troca muito rica para a gente conhecer outras realidades, porque a consultoria ela te traz uma bagagem, mas pessoas que talvez você não tenha a oportunidade de atender na consultoria, você acaba conhecendo histórias, e conhecer histórias eu acho que é uma coisa muito rica, né? Sim. Omari, e eu queria saber, você já está planejando aí um outro livro depois do Mulheres do Noagro, você já planeja alguma coisa diferente para 2021? Então, eu estou, inclusive hoje à tarde eu estava fazendo aqui o meu planejamento de 2021, eu estou estruturando o meu site e fazendo a organização, eu tenho sim, eu já tenho uma metade aí, metade não, vai, eu tenho aí um terço de um livro de sucessão, que já era para estar um pouco mais avançado, mas a pandemia também acelerou, trouxe muita coisa digital e isso, graças a Deus, duplicou bastante a demanda aí, e eu quero escrever um livro sobre sucessão, trazer um pouco mais leveza para as famílias, porque a gente tem muito material jurídico, né? Nas prateleiras aí das livrarias sobre sucessão, e eu quero dividir um pouco esse dia a dia da sucessão familiar mesmo, até como orientação para as famílias mesmo, sobre as experiências que eu vivi ao longo desses anos, e trazer e compartilhar essas vivências para poder ajudar as famílias a começarem a pensar sobre o assunto, a não deixarem para chegar a um ponto que talvez não seja tarde, mas que seja um pouco mais difícil de lidar depois com o processo, então não sei se sai em 2021, que vai depender das agendas e das demandas de 2021, mas com certeza aí até 2022 vai estar nas prateleiras se Deus quiser. A gente está aí caminhando para o final do nosso podcast, mas eu quero fazer assim, como se fosse uma brincadeira com você, eu vou te falar cinco palavras e eu quero que você me retrate um pouco do que essa palavra significa para você, está combinado? Vamos lá. Então vamos lá. Você não combinou comigo antes, hein? Então vamos lá. A primeira palavra é família. Tudo. Governança. Essencial. Amor. Necessário. Processo. Organização. E conflito. Resolvível, vai, nem existe essa palavra, mas é passível de se resolver, vai. Tem que resumir numa palavra, mas conflito é algo que dá para resolver. Eu sempre gosto de dizer, até para me dar uma palavra, o Cortella usa essa frase, o conflito é algo benéfico, o que não é benéfico é o embate. O conflito ele te traz muitas reflexões, ele te coloca uma opinião contrária que talvez faz você refletir sobre as suas decisões, sobre o seu posicionamento. Às vezes a gente fica muito cego também sobre o nosso ponto de vista e a gente não se abre para opiniões contrárias e nem sempre a gente, só a gente está certo dentro do nosso negócio, só a gente está certo dentro da empresa ou dentro da família. Então, assim, se a gente pensar no conflito, a gente pode enxergar possibilidades boas dentro do conflito. Agora, a gente não pode deixar com que o conflito ele seja algo que abargure a família, ele seja algo que não seja resolvido, e que seja algo que magoe os membros ou que se torne um embate como o Portela mesmo fala. Então, sempre a gente olha para o conflito como algo negativo. Eu sempre falo que tem dois lados para a gente olhar para todas as coisas. Até num momento difícil, a gente pode extrair alguma coisa positiva. Então, sempre gosto de dizer isso até para os meus mentorados, para as famílias que eu dou consultoria, que em tudo que a gente passa, até na própria dificuldade, dentro dos negócios. Quando você passa por um momento de crise, por exemplo, dentro do seu negócio, esse momento ele te ensina muita coisa que talvez o momento de bonança ele não te ensina. Da mesma maneira, o conflito, ele também te faz amadurecer e ter um olhar diferente para aquela situação. Até como você não gostaria de ser tratado e como você não trataria outras pessoas. Então, assim, tudo é uma lição, né? Com certeza. Omara, esse bate-papo está muito legal, mas eu queria que você deixasse para nós uma mensagem final e o seu recado para os produtores e produtoras rurais que estão nos ouvindo, até os jovens que nos ouvem também, com essa perspectiva aí para um próximo ano de crescimento no agronegócio e a gente não pode deixar também de colocar aí a inovação e os projetos de sucessão também para o próximo ano porque isso continua, né? Perfeito. Olha, a mensagem que eu deixo é sempre buscar conhecimento, né? Tanto o sucessor quanto o sucedido. Buscar viver em harmonia, sempre pensando que as famílias precisam estar em equilíbrio. A família nunca pode sobressair ao negócio da mesma maneira que o negócio não pode sobressair à família. O equilíbrio, ele é essencial, né? Então, assim, se a família, ela cresce ao ponto de ficar maior que o negócio, o negócio vai arrumindo e se o negócio cresce ao ponto de ficar maior que a família, a família também vai se dissipar. Então, o equilíbrio é essencial em qualquer área da nossa vida. Buscar conhecimento todos os dias, principalmente aprender a ter maturidade e a ter inteligência emocional. A gente fala muito de tecnologia e cada vez mais eu vou ter que olhar para dentro da minha propriedade e enxergar como é que eu tenho que lidar com as pessoas que fazem parte do meu negócio, né? Então, a gente fala muito aí de a mecanização, de sistemas e de todos esses processos aí que a inovação vai trazer e está trazendo para dentro da porteira, mas eu tenho que pensar que o futuro do meu negócio tem muito mais a ver com conhecimento e com humanidade, né? Então, quanto mais humanidade eu tiver dentro do meu negócio, mais engajadas as pessoas vão estar para conquistar os objetivos da minha empresa. Então, essa mensagem que eu deixo, eu acho que a sucessão do futuro é uma sucessão que vai ter, vão ter que ter sucessores preparados para analisar cenários, para entender o porquê das coisas também, como eu falei antes, né? Não só fazer rápido, mas entender o porquê das coisas. Sucessores que saibam lidar com pessoas, que saibam conduzir equipes, que sejam líderes de verdade, né? E que consigam conversar com diversas frentes, que consigam ter organização, que consigam ter um negócio profissionalizado e que consigam capacitar e formar novos líderes também. Sim, e não esquecendo desse lado humano que você comentou e também do lado sustentável, né? A sustentabilidade aí também é um grande desafio para esses jovens aí produzir de uma forma muito mais sustentável que o modo que já foi feito no passado. Marielle Biff, muito obrigada aqui pela sua participação no podcast. Eu adorei aqui bater esse papo com você hoje. Sinta-se bem-vinda sempre aqui no podcast, trazer esse conhecimento para a gente e foi um prazer rever e trazer você de novo aqui com a gente. Nossa, Angela, obrigada. Foi muito gostoso. A hora passou que eu nem percebi. Mais uma vez, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Pode contar sempre comigo. É sempre um prazer estar aqui conversando com você. Eu que agradeço. E é muito legal a gente falar de sucessão familiar e sempre estar trazendo coisas novas dentro desse tema. Então foi muito bacana a gente estar falando dessa capacitação, dessas coisas diferentes, esse olhar diferente da sucessão nesse bate-papo de hoje. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, 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 tchau.